Joga de laden pra mim assim que eu vou te viciar Igual droga, ronda, na melhor vibe Cê tentando o meu G, fazendo pra seducir E eu, mas gente imposturadão, mas gente imposturadão Vou te tirar desse game, quero você só pra mim Sabe que eu sou possessivo e eu quero te ver bem Eu sei que cê tem OnlyFans, baby eu sou seu fã também Eu sei que cê tem o tom de fazer essas de 100 Foda-se todos os seus ex, vê-nos passando na BM Branca com banco de cor, grave sinistro batendo E essa bitch é a influência, tem do bom e do melhor Só fumou ice e a flor, e deixou o perfume lá de ó Tô no banco do carona, fazendo de tudo pra esquecer essas piranhas Já não fala assim que eu imagino tanta coisa Sente o universo conspirando a favor de nós Devagarinho, essa bunda incendeia a boate Quero brincar de ser o DJ da Chore Tem como na mesa e eu só quero a Mari Sabe, não é segredo, nós tamo à vontade Devagarinho, essa bunda incendeia a boate Quero brincar de ser o DJ da Chore Tem como na mesa e eu só quero a Mari Sabe, não é segredo, então, bebê Joga as de laden pra mim assim que eu vou te viciar Igual droga, pra ronda, na melhor vibe Cê tentando melodi, fazendo pra seduzir E é uma hente imposturadão, uma hente imposturadão Vou te tirar desse game, quero você só pra mim Sabe que eu sou possessivo e eu quero te ver bem Eu sei que cê tem onlyfans, baby, eu sou seu fã também Eu sei que cê tem o tom de fazer essas dissens Vou te tirar desse game, desse game Vou te tirar desse game, desse game